A mim me espanta justamente pelo compromisso que temos com a saúde pública, com a carreira dos profissionais de saúde na administração municipal, com a ideia de que o sistema único deve ser desenvolvido no município a partir da questão territorial, desenvolvendo vínculos e que justamente por isso a carreira é um elemento imprescindível para a manutenção, para a estabilidade, para mim me assusta e me preocupa que nós estejamos atravessando a pandemia com mais de 1.200 profissionais de saúde ligados ao Instituto Municipal de Estratégia da Saúde da Família sendo demitidos, ou seja, que atravessemos a pandemia com a privatização, a terceirização, me impressiona que não só não tenhamos compromisso com a carreira, mas que estejamos desmontando o MESF e não valorizando a mulheres e homens da saúde que estão ajudando a enfrentar a pandemia em Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto